Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Eu quero ver a tua reação quando eu começo a remexer O DJ vai soltando a batida, eu quero ver O banho e perceber O DJ solta, os conteúdos vão enlouquecer Na onda do grave, eu começo a descer Bem gostosinho, só pra você Jogo o cabelo, deslizo, sem parar Devagarinho, subindo, tremendo a bunda Quando eu parar Não pede pra eu continuar Jogo o cabelo, deslizo, sem parar Devagarinho, subindo, tremendo a bunda Quando eu parar Não pede pra eu continuar Jogo o cabelo, deslizo, sem parar Devagarinho, subindo, tremendo a bunda Quando eu parar Não pede pra eu continuar Eu quero ver A tua reação quando eu começo a remexer O DJ vai soltando a batida Eu quero ver O banho e perceber O DJ solta, os conteúdos vão enlouquecer Na onda do grave, eu começo a descer Bem gostosinho, só pra você Jogo o cabelo, deslizo, sem parar Devagarinho, subindo, tremendo a bunda Quando eu parar Não pede pra eu continuar Jogo o cabelo, deslizo, sem parar Devagarinho, subindo, tremendo a bunda Quando eu parar Não pede pra eu continuar Jogo o cabelo, deslizo, sem parar Devagarinho, subindo, tremendo a bunda Quando eu parar Não pede pra eu continuar Jogo o cabelo, deslizo, sem parar Devagarinho, subindo, tremendo a bunda Quando eu parar Quando eu parar Quando eu parar